Vamos continuar a nossa leitura, do outro lado tem segredos, livro de Ana Maria Machado. Capítulo 3, Mistérios de Luanda, Angola. Vamos lá. Mas não dava para ficar muito tempo à toa, pensando sem fazer nada. A mãe já estava chamando. Menino, vai lá em casa pegar a faca da cozinha, que é mais afiada, essa aqui não está cortando nada. E quando ele começava a correr em direção à casa, ouviu outra ordem. Mas primeiro passa uma água limpa aqui dentro dessa gamela. E não se virou para o outro lado. E lá se foi para a beira da água com a velha gamela de madeira na mão. Velha mesmo. Não dava para saber. Parecia que tinha mil anos. Usada, marcada de golpes de faca. Curtida da água do mar. Cheirando a peixe e a sal. Já meio gasta numa beirada, mostrando bem o jeitão de tronco de árvore. De onde tinha tirado aquela casca para carregar coisas feitas numa canoinha rasa. Que nem canoa mesmo. Tronco cavado, árvore sem miolo, que deixa a raiz na terra e se solta para navegar deitada nas ondas. Capaz de ir longe, lá do outro lado. O menino olhou lá longe, onde o mar encontrava o céu. Olhou a gamela mergulhada na água, ficando limpa. Olhou a areia lavada, onde o mar encontrava a terra. Bem no encontro, uma estrela. Volta e meia, aparecia uma na praia. Mas muitas vezes quebrada. Essa não. Essa estava perfeita e linda, boa de guardar. A gamela com a mãe, a estrela na mão. Lá foi Pino até a casa, ali pertinho. Encontrou a avó Odila na cozinha. Mamãe pediu, mamãe pediu, mamãe mandou pedir a faca, avó. Está ali, dentro da gaveta, com a mão esquerda ocupada, segurando a estrela. Pino levantou com a direita a toalha de xadrez em cima da mesa. Abriu a gaveta, tirou a faca, fechou de novo. E aí ouviu a avó perguntando. O que foi isso, menino? Machucou a outra mão? Não, avó, está ocupada. Olha só o que eu achei na praia. Na palma da mão aberta em cinco dedos, a estrela aberta em cinco pontas. Pequena, mais um tesouro. A avó sorriu. Bonita, pra estrela do céu, a gente faz um pedido. Do mar é outra história. Coisa comprida, grande, que nem as coisas do mar. Bino sabia que a avó, já bem velha, gostava muito de falar umas coisas meio esquisitas. A que ninguém dava muita atenção. As vezes, quando todo mundo da vila ficava salgando peixe debaixo do quitumbo, ela também ajudava. E aí até cantava numa língua esquisita e todo mundo acompanhava. As vezes, quando estava com vontade de falar, ela contava casos de antigamente. Mas, ultimamente, ela andava reclamando de dor nas juntas, de um matismo. E, às vezes, nem queria sair de casa. O menino queria ouvir mais. Coisas do mar. Era com ele mesmo. Ocupava todo o pensamento dele. Que história é essa, avó? Conta aí. Ela só contava o que ela queria. Não, não, é história de contar. A gente vai ficando velha, vai descobrindo, sabendo. Aponta para todo lado, da terra também. Ela mostra burro, esconde. A mesma coisa. Bino não estava entendendo nada, mas queria saber. Ver se a avó falava mais do mar. Resolveu perguntar. Vó, que é que tem do outro lado do mar? Ela parou, ficou pensando, o olhar perdido, espiando para dentro. Falou alguma coisa que o neto não entendeu bem. Aruanda, Luanda, Angola, esquisito. Tu anda agora? É, devia ser isso. Estava na hora de levar a faca que a mãe pediu. Mas um dia desses, quando pegasse a avó com vontade de conversar, Bino ia sentar perto dela e ouvir tudo até ficar sabendo. Coisas do mar, da estrela, do buzo, da gamela, do que a gente vê, do que fica do outro lado e que ninguém sabe. Mas ele queria saber. A voz da mãe interrompeu. Por que foi que você demora tanto? Já estava pensando que você estava lá grudado num boneco de piche, feito macaco da velha. É, acho que fiquei mesmo, mãe. Só que não foi no boneco, não. Foi na velha mesmo, brincou, Bino. Agarei numa conversa com a avó, que quase ia me esquecendo da faca. Se não fosse ela mandar eu vir logo, eu estava lá até agora. Ela mandou você vir? Eu, hein? Não é coisa dela, não. Ainda mais quando ela começa a falar. Vê lá que você andou aprontando, menino. Você estava implicando com a sua avó? Não, mãe. Vê lá, hein? Nunca vi ela mandar ninguém embora quando está sozinha. Tem certeza que foi assim mesmo? Tenho. Mas a resposta não parecia muito convencida. Agora, Bino tinha cada vez menos certeza. Sentia que tinha perdido alguma coisa importante do que a avó estava dizendo e não sabia quando ela ia falar nisso de novo. de novo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.